Música 11 horas da manhã Eu abro a porta Do seu apartamento Eu vou te deixar Música A solidão não é demais Mas não volto atrás Música 11 horas da manhã Música Está chupendo na rua Música E o meu coração Tá querendo te ver Música Não queria que fosse assim Música 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 Está chupendo Está chupendo Música 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 Música